E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análises para os jogos do dia 4 de julho de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, começando aqui por Bahia e Juventude, o Bora Bahia joga dentro de casa, é favorito, o mercado coloca ele como favorito os últimos três jogos, venceu, venceu Vasco, Cruzeiro e Fortaleza, Juventude, os últimos três perdeu, perdeu para o Bragantino, Palmeiras e Fortaleza sempre marcando um golzinho e o Bahia também sempre tomando um golzinho, né? Então tem um mercado bem interessante que é o quê? Bahia vence e ambas marcam, ele paga muito bem, ó de três geralmente, então é uma sugestão que eu deixo para vocês quem quiser ser mais conservador vai de Bahia para vencer, quem quiser ser mais conservador vai de acima de um e-mail, são todas essas possibilidades que podem acontecer nesse jogo, esses são os cenários, se eu fosse sugerir um placar para essa partida seriam dois a um, três a um Bahia então tem todos esses cenários aí que vocês podem estar aproveitando em cima dessa sugestão que eu passei para vocês, beleza? No jogo do Grêmio contra o Palmeiras, o Palmeiras é favorito, joga fora de casa, mas não vai ser um jogo fácil, né? O Grêmio como mandante do Campeonato Brasileiro, deixa eu puxar aqui o retrospecto dele, como mandante é um time lá meiká, venceu três, perdeu três, só de gol zerado, e o Palmeiras um dos melhores visitantes da competição na verdade é o melhor, né? Com aproveitamento ali, ele tem dois jogos a menos que o Flamengo e o Botafogo e tem treze pontos, dois pontos a menos, então Palmeiras pode ir lá arrancar um empate, pode ir lá vencer bem provável isso acontecer um cenário onde o Grêmio vença, eu acho um pouco mais difícil e complicado um mercado interessante para essa partida mercado de cartões eu estou analisando esse mercado de cartões aí nos bastidores, eu estou sempre dando uma olhada chute a gol, finalização, escanteio, cartão apostas em FIFA em breve eu começo a soltar mais para vocês, mas para esse jogo específico são dois times que não tomam muitos cartões então, lá na B365 tem a opção, criar aposta você cria aposta, coloca ali Grêmio para tomar menos de 4 e Palmeiras para tomar menos de 5 cartões você tem uma cotação boa de 1,70 para essa opção de aposta e eu acho bem provável, inclusive eu fiz essa aposta e tem um certo valor, beleza? então, essa é a dica que eu deixo para vocês Fluminense Internacional o Fluminense demitiu o treinador Fernando Diniz o Mano Menezes já chegou o time não vence há bastante jogos tem um elenco bom, tem desfalque mas o mostrinho é muito alto joga dentro de casa e agora, depois de trocar treinador é sempre assim, trocou o treinador, pronto a responsabilidade vai toda sobre o jogador então o jogador tem que fazer a partida da vida dele porque, se não, agora com o treinador novo ele vai ficar no banco, né? então, Fluminense talvez vença o empate essa partida o Internacional é um time bom é, porém o time do Internacional ele oscila um pouco e para esse jogo específico ele tem desfalques ele tem muito desfalque além do setor do meio campo então, por isso que por conta desses desfalques eu acredito que o Fluminense empate anula Fluminense empate anula é o que? Fluminense venceu, ganhamos a aposta temos a segurança do empate deu empate, a aposta é devolvida essa é uma boa opção de aposta para essa partida não estou dizendo que o Fluminense vai vencer mas existem probabilidades e estamos assegurados de caso de empate então, eu acho que é uma boa alternativa para essa partida, beleza? e por último, não menos importante Argentina e Equador quartos de final da Copa América a cotação da Argentina está 1,40 mais ou menos a Argentina vem muito bem é uma das melhores equipes dessa competição e para esse jogo eu vi algumas opções interessantes por exemplo Argentina para vencer acredito que a Argentina vença Argentina para vencer por dois gols de diferença um handicap asiático menos um eu acredito que possa estar entrando essa opção de aposta outro mercado interessante também esse aí já de chute a gol Julian Alvarez Julian Alvarez tem mais finalização do que o Messi na seleção da Argentina nessa Copa América e o Julian Alvarez para chutar uma vez ao gol está pagando 1,57 paga mais do que a vitória da Argentina então nos 90 minutos o Julian Alvarez já está tendo boas oportunidades ele finalizar uma vez ao gol você paga uma odd de 1,57 independente do que aconteça no jogo a Argentina pode ganhar de 10 a 0 a Argentina pode empatar a Argentina pode perder mas ele chutou uma vez ao gol você ganha aposta e paga mais do que a vitória da Argentina então para a Argentina vencer a Argentina tem que fazer mais gols do que o Equador se não fizer nenhum e se tomar aí já paga menos e o risco no meu ponto de vista é maior então eu gosto dessa cotação do Julian Alvarez para finalizar uma vez ao gol é um chute ao gol 1,57 paga mais do que a vitória da Argentina quem quiser ir na vitória da Argentina vai quem quiser ir na linha do jogo também pode ir porque eu acredito que a Argentina possa vencer até por 2 gols de diferença beleza? então esses foram os palpites de hoje se não tem conta não aposta ganha que é o site que eu tenho parceria o link está na descrição lá tem bônus de primeiro depósito tem boas cotações para vocês também beleza? qualquer dúvida deixa nos comentários se tiver alguma sugestão também nos vemos no próximo vídeo tchau tchau